Agora, Capaz, a crise gerada pelo coronavírus vai deixar aí uma legião de desempregados e muitas empresas quebradas. Quem terá mais força para tirar a economia do buraco? O setor privado ou o setor público? Na verdade, hoje é urgente uma combinação de fatores entre iniciativa privada e governo. O governo tem uma missão importantíssima aqui, que é, por exemplo, no caso das pequenas e médias empresas, fazer recursos chegarem não só aos bancos, mas dos bancos para as pequenas e médias empresas, que não estão recebendo esses recursos. Os bancos falam que fizeram já refinanciamentos e tudo, mas refinanciamento não é empréstimo novo. As empresas que estão fechadas precisam de empréstimo novo. Então, nesse momento, a função do governo é importantíssima junto com a iniciativa privada, mas a iniciativa privada fechada não sobrevive. Então, tem um prazo urgente em que esse fluxo precisa andar. Depois, pessoas em casa que vivem do seu trabalho diário para se alimentar. São esses coronavouchers que estão chegando, felizmente já na segunda leva, aí virá a terceira e isso ajuda as pessoas também a respirarem. Então, é uma combinação extremamente importante e relevante hoje e não tem jeito, porque os principais países do mundo, a França, colocou 20% do PIB, Arnaldo, 20% do PIB para salvar a França. Nós aqui, às vezes, ficamos restringidos porque, olha, já foi aprovado o orçamento paralelo. Agora, nós temos que injetar esses recursos na iniciativa privada.